E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, continuando aqui no livro E a Vida Continua, capítulo 19. É muito interessante que nós estamos vendo aqui todo um processo reencarnatório. Nós estamos acompanhando um casal encarnado e nós estamos acompanhando amigos espirituais promovendo uma reencarnação. Para a gente avaliar esse processo aqui do livro com a nossa vida. O que que esta história daqui do livro tem a ver com a nossa história? Com a minha, com a deusa, com a sua história que está nos ouvindo? Porque nós estamos nessa faixa aqui de espíritos, desse nível aqui. Então, veja, vai nascer na família um espírito que o pai encarnado é que tirou a vida dele. E tirou a vida dele nesta vida, nesta reencarnação, não é uma coisa do passado, do século passado. É desta mesmo, mostrando como a lei age. Porque às vezes a gente fala assim, quando a gente leva não sei quanto tempo para reencarnar, acontece como se fosse uma coisa, a gente parece que vive sempre no infinito. É assim, sem pegar o pé. A minha avó fala assim, sem você pegar da pé, é da vida que você está vivendo. É como se fosse uma coisa muito vaga e você estiver até ao vento do destino. Você não toma conta da sua vida e você não se torna o quê? O autor da sua história. Então, a gente vai ver que o rapaz vai reencarnar mais ou menos com dois anos depois que ele desencarnou. Exato. Percebe? E ele vai reencarnar, quem vai ser o pai dele vai ser o cara que tirou a vida dele. Isso, exatamente. Então, percebe? Por que isso? Porque, olha só, nós estamos num processo de emergência e de urgência de evolução. Então, precisa desatar esses nós rapidamente. Sabe? Então, quantas pessoas guardam histórias complexas, né? Que às vezes ninguém sabe, só a pessoa que sabe. Quantas histórias macabras existem que a lei não descobriu? Como essa história mesmo aqui, né? O rapaz matou o outro, fingiu ser um suicídio e todo mundo, a lei, a polícia, todo mundo viu que aquele foi um suicídio, mostrando que não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Então, isso é a primeira coisa. E quantas pessoas trazem no silêncio profundo da sua alma esses segredos de vida, segredos de família, coisas que, tipo assim, disso que ninguém nunca soube. Exato. Então, se caso é o seu caso, né? Ore e peça pra que nesta vida ainda tenha a oportunidade de resgatar. Porque, olha só, o rapaz, mais ou menos dois anos depois, ele vai nascer. Óbvio que não vai ser um relacionamento muito fácil. É, e que não vai nascer numa situação também tão favorável assim, quer dizer, o favorável é o próprio renascimento. Mas pela própria condição da desencarnação e pelo próprio sentimento, porque o sentimento ali está complicado, né? A gente sabe que tudo isso vai gerar no corpo físico algumas dificuldades, né? mas é abençoado porque vai resolver. É a picada da injeção, né? Ninguém gosta, mas ela diz, ah, eu adoto uma injeção, ninguém gosta. Olha, eu tenho uma amiga que ela tem dois netos e, na verdade, ela falando pra mim, ela falou assim, olha, Berê, eu falo pra você é porque eu acho que você pode me entender, mas ela não suporta os netos dela. são duas crianças e ela tem muita dificuldade e eu falei, mas por que você acha, aonde você identifica que você não gosta deles, né? Então, no primeiro momento, ela sempre falava assim, é porque na hora que eu fiquei, assim, ela teve três filhos e ela falou que na hora que ela criou os três filhos e agora ela se vê numa condição que ela pode, tipo assim, aproveitar a vida, fazer as coisas, ela tem que ficar tomando conta do neto porque eles não têm condições, né? Então, acaba que ela tem que tomar conta dos netos pra poder os filhos trabalharem. É como se tivesse roubou a minha liberdade, né? Então, veja só, ela falava isso, né? Porque ela tem um neto filho de um filho e um neto filho de uma filha, né? Então, ela dizia que era isso. Eu falava, mas tem certeza que é só isso? O que mais? E aí ela falou que ela não aguenta nem olhar pra cara do neto dela, né? E ela fica com aqueles dois netos e os danadinhos são, assim, eles... Eles de encomenda, né? Eles dão motivo, né? Sabe? E aí você vê uma dificuldade, até quando o menino tem... Um tem quatro e o outro tem três, né? São pequenininhos. A maneira que eles olham pra ela, você percebe... Desafiadores, né? É, entendeu? E aí eu conversei... Eu até falei sobre esse caso, né? A gente foi falando vários casos. Falei, por que você não aproveita o conhecimento que você tem... E você vai agora conquistando, né? Porque quem tem o conhecimento é você. E eles, a criança, ela tá fresquinha, ela tá vindo do mundo espiritual. A gente tem condições. Então, na verdade, a gente tá fazendo um trabalho muito, assim, legal. Ela tá indo pro psicólogo, porque tem que ir... Porque tem que ter uma ajuda, não é? Tem que ter uma ajuda, sabe? E eu até indiquei psicólogo, assim, espírita, pra poder também entender. Porque se você vai também pro psicólogo que não acredita nisso... É uma visão materialista, ele vai dar o enfoque rarinho, né? É, exatamente. E assim, a gente tem acompanhado o caso e como tem, assim, melhorado, sabe? É a visão dela, as conquistas, né? Então, a gente tá sempre se reunindo pra estreitar o laço de afeto. Então, quantas pessoas não tem isso em casa e que, às vezes, nem mencionam isso porque... Ainda mais na nossa cultura, né? Que os avós, eles amam os netos na nossa cultura. Então, falar que não suporta uma criança é difícil falar. É, exatamente. E, às vezes, a pessoa vai guardando aquilo ali, vai se sufocando com aquilo, mas não adianta, porque a vibração está no ar, né? As coisas estão acontecendo. Mas, o importante é a gente identificar esses desgostos, a gente identificar esses desamores, pra gente poder arrumar meios, desenvolver mecanismos de união, de vencer essas etapas. É pra isso, porque, vejam, não vai ser uma reencarnação tranquila nesse momento. Então, continuando, o nosso livro é a página 156, no capítulo 19. E aí, o André Luiz fala que, transcorridos alguns momentos sobre a arrancada, os ocupantes da frente, eles estão no carro, né? Iniciaram a troca de impressões quanto à banalidade da marcha, até que um e outro assinalaram mentalmente a influência dos acompanhantes e visíveis. Muito! Imagina, ali, Berê, eles estavam vibrando os dois, né? Evelina, a questão do Caio e aquela situação toda. E o pai também. Gente, a gente pode enganar tudo. Tudo eu posso enganar, posso fazer de conta. Mas vibração ninguém engana, né? Então, começa a vibrar assim e o outro vai perceber, nesse momento, que está lá Kardec, no item 159. Todo aquele que sente a influência dos espíritos é por esse fato médium. E a gente, às vezes, não se dá conta de que é médium. E a outra questão, a gente não se dá conta de que a gente é influenciado e de que a gente influencia, não é? Olha que interessante. Exatamente. Estão aqui no carro, os dois encarnados, sendo influenciados pela ex-mulher e pelo pai. Isso. E aí, lembrando-se as súbitas de Evelina, a rival arriscou uma alegação. Caio, às vezes cismo indagando de mim mesma se você não é um apaixonado pela memória de sua esposa. Olha essa. Porque ela está tendo dificuldades com ele. Ela está vendo que ele está botando, puxando o carro para trás, né? E aí ele fala, eu era o que faltava. E aí ela diz, sempre ouço a respeito dela as melhores referências. E ele diz, é, não era má. E ela fala, e você não tem saudades? Não assente no coração? Caio riu-se e falou, não tenho vocação para conviver com os mortos. E aí ela diz, não digo isso, quero falar de sua mágoa natural ao perdê-la. E ele diz, você sabe que Evelina estava morta para mim, muito antes que o médico lhe atestasse o óbito. Olha que coisa séria, gente. Assim, os nossos sentimentos, né, Berenice? É muito interessante o quanto a hipocrisia, ela gera dor para a gente e gera dor para o outro. Olha que coisa. E a gente não pensa que aquele outro também é amado, né? E que aquele outro também pode estar ali presente naquela hora. E aqui é uma situação muito comum, né, de quem é casado pela segunda vez, que fica sempre na memória o fantasma do primeiro relacionamento, né? Que é uma coisa comum, porque faz parte das relações humanas, né? Mas veja o sentimento dele. Porque no fundo, no fundo, ele não sente isso, né? E aí ela diz, em muitas ocasiões, surpreendo-me ao analisar o retrato dela. Aquela fisionomia doce, aqueles olhos grandes e tristes, impossível que você não houvesse casado por amor. E ele diz, sim, casei-me por amor. No entanto, a vida tem as suas sequências. Primeiro a paixão e muitas vezes depois o desinteresse. E aí ela diz, mas você pode precisar o motivo pelo qual se desencantou? Aí ele pergunta, você quer saber? Ela diz, sim. E ele diz, bem, guardava a ambição de ser pai. Evelina, porém, era fraca, doente. Creio que carregava taras de família. Enquanto não abortou, não lhe viu os defeitos. Entretanto, depois que se revelou enferma e incapaz, o laço do casamento se fez para mim pesado demais. Nos últimos tempos da vida, era mulher rezadeira e chorona. E aí a gente começa a ver, Berenice, os relacionamentos por interesses. Ah, mas aí, amor, olha só. Na verdade, às vezes eu me caso para constituir uma família. E aí, se o meu objetivo é constituir uma família, eu, na verdade, não estou me relacionando com o outro. Eu estou me relacionando com uma ideia que eu tenho, que a família vai ter que ser igual àquela, sim. Marido, mulher e filhos. Eu coloquei esse projeto meu. E se o outro não puder ir atender aquele meu projeto? E aí eu me desinteresso? É claro, fica claro mesmo que eu não me casei com o outro, eu me casei comigo mesmo. Eu me casei com aquele ideal. Então, quando a pessoa fala assim, ah, mas aí fulana era tão bonita, e à medida que foi ficando feia, pelancuda, eu perdi o interesse com ela, na verdade, tem uma música até da Rita ali, que ela fala do troféu, né? Eu queria ostentar um troféu. Eu não estava construindo um afeto. No momento em que aquela mulher, aquele marido, muita vez o marido também, a gente é a casa, de abandono, porque o marido não é mais aquele ser que eu idealizei. Então, na verdade, eu casei com uma imagem. Eu não me relacionei com o outro, né? E não tive todos os benefícios que a convivência vai me trazer. Porque toda convivência, ela é enriquecedora. Mas se eu tiver focado só em mim, daí Kardec, os filhos falarem, que o egoísmo, ele é o grande adversário do progresso, né? Porque eu não consigo olhar nada fora de mim mesma. Eu não avalio a experiência. É tanto que no próprio Evangelho fala, né? Quantos casamentos, quantas uniões infelizes que foram frutos de interesse. É, acabaria o capítulo 15, casas atuais das aflições. E esse interesse não é só financeiro. Não, não. Ele aqui, no caso, o interesse... Olha, eu conheci um rapaz, quando eu era jovem, ele era jovenzinho também. E ele falava pra mim que ele só iria casar com uma mulher dos olhos azuis. Porque ele queria ter uma filha, mulher, de olhos azuis. Olha, olha. E ele tinha os olhos azuis, né? E ele falou que não, que ele só casaria... E realmente, ele casou com uma moça de olhos azuis e teve uma filha de olhos azuis, né? Sabe-se Deus, a filha dele, como foi complicado, né? Exato, a coisa que se deu. Exatamente. Então, é um tipo de interesse, né? Materialista, né? Totalmente. Agora, é interessante, Berenice, que eu vou trazer uma outra história que é a contraposição disso, né? O meu marido é da área de artes, tudo isso. E a gente sabe, assim, que não só no Brasil, mas no mundo, né? É uma área um tanto difícil, né? E aquele colega, talentosíssimo, talentosíssimo, de uma determinada área que eu não preciso precisar, ele falava assim, ele queria permanecer na arte, ele queria viver de arte, mas era difícil sustentar. E aí, o que que ele fez? Ele casou com uma pessoa velha, muito rica. Essa senhora era, quer dizer, idosa em relação a ele, né? Ele era novinho, a pessoa era idosa, era muito rica e cheia de doença. Você que doença? Então, qual era a ideia mesmo? Ela vai desencarnar e eu vou ser o herdeiro dele. Aí, um dia, estávamos passeando, eu e o marido, num shopping aqui da cidade, e aí houve um encontro. E eu não sabia dessa história, né? E o encontro foi surpreendente, porque a senhora, belíssima que estava, a senhora é belíssima, uma pessoa culta. A gente teve até a chance de fazer um lanche junto e conversar, né? Culta, né? Muito culta. Só que bem mais velha que ele, mas muito bonita, culta, tudo isso. E aí, naquele momento da conversa, em que conversa mulher e mulher, homem com homem, né? E depois a gente trocou, a gente soube da história, né? Casou, e o casamento para ela fez um bem tão grande, uma fechoneta tão grande, que ela foi ficando curada de doenças, e pôde viajar e tudo isso. E aí, olha a dor dele. Ele se apaixonou por ela. Porque era uma pessoa, assim, muito culta, muito linda interiormente, tudo isso, né? E ali, naquele momento, ele falava com lágrimas para o Heber, que ele não sabia se resistiria à dor da perda. Então, e aí, olha a lei da vida, quer dizer, permitindo, é claro, que pela lei natural, ela vai antes dele, porque ela é muito mais idosa, é uma diferença, assim, às quase de trinta e poucos anos, é bem mais idosa e tudo, mas olha a lei da vida, até fazendo ele, conforme diz o título do capítulo aqui, ó, revisar a própria vida. É, muito interessante. Porque é muito interessante nessa própria casa, que bênção que é, né? Misericórdia divina, fazer eu pensar nesse jogo de interesses, né? É verdade. E aqui, a gente está percebendo também, que, às vezes, é muito comum as pessoas se reunirem para falar de alguém que já desencarnou, né? Isso é uma coisa comum, às vezes, de um tio. Da nossa cultura, é. Aí fala, e o fulano, lembra do fulano? E o fulano era varento, era isso, né? E, às vezes, fala até de uma maneira, assim, desrespeitosa, que a gente procure não fazer isso, né? Porque, como a gente está vendo aqui, e como o mesmo Paulo fala, que tem sempre uma multidão nos ouvindo, de testemunhas, que a gente tenha respeito pelas pessoas, que a gente tenha respeito pela ausência, de um modo geral. Tanto a ausência dos encarnados, quanto o desencarnado. Tem uma, lá na Paraíba, tem um termo que se fala assim, toda ausência é atrevida. A pessoa não está, aí a gente só fala de quem não está, né? Exatamente. Que a gente... Não enfrenta, né? É, exatamente. Então, que a gente pense sobre isso, né? Sobre os nossos comentários, com quem já desencarnou. Porque, muitas vezes, ele pode estar ali, nos ouvindo, sabe? Essa semana, a gente estava até conversando com a família, né? Com a família. E aí, a gente fala, a menina estava falando assim, poxa, a minha avó era muito chata. Eu falei, mas por que ela era chata? Ela começou a falar, eu falei, mas, me diz uma coisa que ela... que você gostava que a sua avó fazia. Aí ela foi lembrando, eu falei, mas me diz outra e tal. Porque eu percebi que estava todo mundo falando da chatice de uma pessoa que desencarnou. Exatamente. Então, e só estava enxergando isso. E aí, sem que ninguém percebesse, eu fui conduzindo a vida. Porque, como nós estávamos num lanche em família, falando daquela avó, muito provavelmente, aquela avó poderia estar ali. Porque, do nada, surgiu o assunto da avó. Então, quando é assim, e é muito provável que ou ela esteja ali, ou um representante esteja ali, sabe? Então, pelo sim, pelo não, a gente acaba também se educando a falar bem das pessoas. Então, aqui nesse momento, ele fala, né? O remédio era inventar viagens para estar com você. A senhora desencarnada apoiava-se mais fortemente em Ernesto, buscando escora para suportar condenou dos semelhantes irreverências. Ou seja, então ela estava ali escutando sobre tudo isso. Exato, todo comentário, né? Vera, dando a ideia de quem não desejava, descambar para o desrespeito, desviou o rumo da conversação, perguntando, Caio, não poderemos, por nossa vez, sonhar com uma casa enriquecida de filhos? Ele lançou-lhe rápido, mais expressivo olhar, furtado ao volante, e contestou, depende. E ela fala, depende de quê? Quanto a casar, sei que nos casaremos, mas pense, Vera, negócio de criar filhos não é brincadeira, a saúde de sua mãe não me encoraja, aquelas manias, aquelas crises, na verdade, esse rapaz, ele tem uma visão apenas materialista de tudo. Exatamente. mesmo porque ele está até com medo de ter filho e o filho ter o problema da mãe, da avó, exatamente. Qual se fora sacudido pelos pensamentos do sogro desencarnado, a se lhe projetarem na mente, partindo da retaguarda, serpa contra as pôs, quem me diz de seu pai? A jovem perspicaz lembrou-se imediatamente de que o genitor encontrara a morte em condições idênticas às das senhoras serpa, mas, temendo falar nisso, mentiu com intenção, asseverando. Meu pai era um homem robusto, de saúde impecável, sempre moço, passava para muita gente como meu irmão. E aí ele pergunta, mas o que ele teria marcado o fim? Como é que ele desencarnou? E ela diz, operou-se de umas verrugas sem importância e não teve o cuidado preciso. Antes da cicatrização perfeita, começou a cavocar no jardim, cortou-se e adquiriu a infecção que o levou ao tétamo. Então, só lembrando, eu me lembro quando eu era pequena que era comum as pessoas não falarem, nem a palavra câncer. Não, aquela doença ruim, aquela doença ruim, está com aquela doença. E era um preconceito muito grande, até para a gente entender o contexto aqui do livro, era um preconceito grande quando tinha alguém na família que morria de câncer. Exato. Que dava a ideia que aquela família estava contaminada. Todinha, que todo mundo desencarnasse assim. E outra questão, que se falasse na doença ia atrair para a gente. E vou falar das doenças, então não pode falar o nome que isso vai atrair. Quer dizer, a superstição causada pelo materialismo e pelo não entendimento das leis da vida, da lei de Deus da vida. Então, para a gente entender esse contexto que ela não está falando, porque ela já tem uma mãe, na verdade, a mãe dela é considerada maluca. Exato. Esquizofrênica, porque também nem se falava desses termos no passado. mas é porque no caso dela, a gente vai ver que é uma questão de mediunidade, desclambelhada, com uma obsessão muito grande. Então, ela tinha esse quadro de loucura, mas na verdade era um quadro mediúnico, obsessivo. então ela já tem a mãe considerada louca. Falar que o pai morreu de câncer, então aí aquilo ia querer casar com ela mesmo. E da mesma doença da senhora certa. Aí já pode parar na cabeça assim, será que ela vai poder ter filhos? Será que ela também é portadora de uma questão renal? Será que eu vou ter esse trabalho? Porque muitas vezes, o Berenice, a gente não quer cuidar do outro. Eu ando vendo muito isso, sabe? Por exemplo, a filhinha de fulano, eu estou hoje com a fulana porque não tem ninguém para ficar. Então é como se as pessoas fossem um traste, fossem um objeto que não tem lugar. A gente está num egoísmo muito grande de não ter espaço para abrigar o outro, mesmo sendo parente. Eu só vou abrigar o outro naquilo que ele me é conveniente. Então a gente tem que parar e pensar muito nisso, nas pessoas que Deus coloca na nossa vida e que está em nossas condições e às vezes já tem nossa obrigação oferecer cuidados. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.